A TVNBR já está aqui no Palácio do Banalto, onde, daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff vai sancionar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Segundo dados do IBGE, quase 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Essa lei foi afirmada em junho pelo Congresso Nacional e o Nesco foi construído em conjunto com o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, órgão que é vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E a cobertura completa você acompanha na programação da TVNBR e nas redes sociais.